Vamos atualizando informações, o Michel está pronto aí sobre as buscas dessa aeronave, né, meu querido? Exatamente, Tony, mais uma vez, boa tarde pra você e a todos que estão nos acompanhando aqui no Voz do Litoral. Agora a gente tá conseguindo mandar um sinal aqui um pouco melhor, a gente fez aqui uma manobra, a gente tá conseguindo mandar então um sinal pra passar até mesmo... ... da Limeira, já no município de Guaratuba, bem a divisa aqui de Guaratuba com o município de Morretes. Neste local que nós estamos agora, a 23 quilômetros de uma estrada de terra da BR-277, é o local onde as equipes do Corpo de Bombeiros estão concentradas. As equipes, então, do Corpo de Bombeiros ficam... Alguns militares ficam neste local, outros vão também para as regiões onde são passadas... ...denadas, onde supostamente algumas pessoas... ... aqui na região... ... do Corpo de Bombeiros que estão, neste momento, aqui neste local, são diversos policiais... militares, perdão... ... que estão trabalhando nessa ação, ainda de acordo com o Governo do Estado, pelo menos do Corpo de Bombeiros, são 16 militares que estão mobilizados na manhã desta terça-feira, nessas buscas, portanto. Então, Tony, eu vou explicar para o pessoal de casa, mais uma vez, aquilo que eu falei do nosso link anterior. Na linha direita aqui, a gente vai chegar à cidade... ... em esquerda, nós vamos, então, para a região... ... da Limeira... ... que é essa estrada, então, que liga Morretes, Aguaratuba e depois... ... o jornalismo é assim, né? A gente vai onde a notícia está, o problema é que, às vezes, o sinal não está, né? A notícia está lá, mas o sinal não está. Então, a gente vai tentando, de alguma forma, durante o programa, durante a nossa programação, trazendo informações. ... de tudo que o Michel já falou do primeiro link, de agora, a gente vai montando aqui um quebra-cabeça. E eu falava agora para o Rafael, que deu entrevista agora há pouco, ele é um cara respeitadíssimo na aviação, conhece tudo aqui do litoral. Eu já estava comentando que esse piloto da aeronave desaparecida, ele não teria entrado em contato em momento algum. O Rafael confirmou, acho que isso agora, na entrevista, dizendo que estava em pânio, que estava, sei lá, alguma orientação. Então, esse tipo de contato acabou não acontecendo e a gente fica mais preocupado ainda, porque a aeronave pode realmente ter que subir uma pane e, de repente, que nem deu tempo de tomar nenhuma iniciativa, por mais experiente que o piloto seja, né, Rafael? Perdão. Pierre. Tony, você foi preciso agora na sua fala, né? Porque, afinal de contas, tudo leva a crer e especialistas dão indícios de que talvez tenha sido algo repentino, né? Não teve tempo de reação, algum problema, alguma pane elétrica, alguma pane de comunicação, que o piloto do avião não conseguiu comunicar, reportar o que estava acontecendo, né? Algo que aconteceu de forma muito súbita e aí, por isso, o piloto do avião não conseguiu reportar nem para a base dele, o aeroporto de Umuarama, nem para outros pilotos experientes, como é o caso do Rafael, né? Rafael Fangueiro, ele que tem sido o nosso especialista principal aqui, né, Tony? Um estudioso da aviação, um apaixonado pela aviação, uma pessoa que entende bastante e que vale reforçar, viu, Tony? Além de todas as entrevistas que ele tem dado aqui para o jornalismo da TVCI, ele tem também nos ajudado a entender o contexto, né? Tem fornecido informações importantes para que a gente passe para a população, porque é aquilo que a gente fala com frequência, precisa ter muita responsabilidade na hora de passar a notícia, na hora de passar a informação. Então, pode sim, de fato, ter sido algo muito súbito, repentino e, por isso, o piloto não entrou em contato. Eu estou falando muito da aeronave, desculpa te cortar, da aeronave, aeronave, aeronave. Mas pode ter uma outra possibilidade também do próprio piloto ter passado mal. É, são várias as possibilidades. Com qualquer cidadão, de repente, ele passou mal, não se sabe, nós não temos, nós estamos no escuro, né, Pierre? Exatamente, são poucas as informações ainda confirmadas, né, de toda essa situação aqui no litoral do Estado, mas é claro, né, Tony? A gente fica sempre acompanhando os órgãos oficiais, as informações oficiais e, é claro, que preparados para dar a notícia na hora que ela acontecer. Você citou aí, você até brincou sobre estarmos no local da notícia, mas o sinal de internet não favorecer a comunicação, né? A gente, inclusive, mandou equipe para lá, né? Você trabalhando hoje aqui no Voz do Litoral com a equipe em loco, acompanhando o QG das buscas, né? O que é muito importante para informar a população do litoral do Estado. Exatamente, às vezes, aqui dentro da cidade de Paranaguá, já é muito difícil, às vezes, o sinal, você imagina no meio da mata, né? Pois é, muito difícil mesmo. Então, eles são os guerreiros, os dois aí, o Michel, o Bruno, eles tentaram, você viu que eles tentaram, tentaram, para ver se dava sinal, e até ele abre o link aqui e agora nós conseguimos, mas é complicado aí, é bem difícil. É bem difícil. Mas a gente está fazendo de tudo aqui, né? Para levar essa informação até você. Hum. Ah, tá. Essas imagens aqui, a Diana está passando para nós, são imagens que o Michel e o cinegrafista Bruno percorreram para chegar até o QG, lá onde está o pessoal preparado para as buscas. buscas, e tem mais um detalhe, né? Não é qualquer pessoa que pode fazer parte da equipe de buscas, são pessoas que têm experiência em mata, treinamento, porque é bem complicado também, né, Pierre? Exato, eu lembro muito bem, Tony, inclusive, quando aconteceu aquele desaparecimento daquela idosa da cidade de Morretes, completou um pouco mais, completou um ano, né? Se eu não me engano, em maio, completou um ano o desaparecimento dela. E aí eu fui para uma região também mais afastada, uma região rural de Morretes, acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiros, e eles falavam exatamente isso, não é qualquer equipe do Corpo de Bombeiros que sai na mata para poder realizar essas buscas. São profissionais preparados, profissionais que passaram por várias especializações, passam por treinamentos constantes, porque o desafio é muito grande. Então é um trabalho muito delicado, um trabalho que requer uma preparação especial. E Tony, a gente... Tá, vamos tentar de novo, então? Vamos lá. Vamos tentar o Michel de novo, ele está fazendo de tudo, né? Ele vai entrar, ele vai tentar pôr zoom, agora estava falando aqui, a gente sabe da dificuldade, porque você está numa situação aí, numa localização terrível também. Linda, mas de difícil sinal, né, Michel? Exatamente, Tony. Eu vou aproveitar, Tony, que a gente está aqui do lado do seu Laurindo, que é um morador aqui da região. O seu Laurindo falou que ontem ele ouviu um barulho de aeronave passando por aqui. Vou até aproveitar, Tony, que agora a gente está aqui com o celular. Eu vou virar a câmera aqui para o seu Laurindo, que ele vai explicar um pouquinho para a gente. Seu Laurindo, o senhor ouviu, então, o barulho de avião ontem? Eu ouvi um barulho de avião lá. Só que eu não escutei barulho de avião caindo. Eu escutei um barulho de avião naquela região. O meu terreno é lá naquela região. Entendeu? Eu escutei aquele barulho de avião e ainda fiquei preocupado. Eu falei, poxa, mas aqui não é rota de avião. O mais é aqui na lineira. Então, eu ouvi lá aquele barulho de avião. Só que eu não sabia de nada. Eu também não me preocupei muito, né? Só escutei aquilo e fiquei pensando nisso aí. Entendi. Isso aí. Seu Laurindo, muito obrigado. Estava conversando até mesmo agora há pouco, Tony e Pierre, com o seu Laurindo. Ele falou que assim que ele soube de toda a situação, ele aproveitou já que as equipes do Corpo de Bombeiros estão aqui na região da Limeira e já repassaram as informações, então, para as equipes do Corpo de Bombeiros que estão fazendo trabalho por aqui, estão realmente fazendo esse trabalho de tentar localizar agora essa aeronave. Tony, a gente está tentando aqui de qualquer forma, estamos tentando de diversas formas, tentar levar imagens, tentar levar informação para o pessoal de casa, só tentando ilustrar um pouco melhor. É um local totalmente afastado. A gente conseguiu aqui o pessoal de uma lanchonete aqui na região da Limeira, que cedeu o sinal para a gente, então, a gente está tentando levar essas informações, até mesmo por link no nosso equipamento agora há pouco. A gente tenta passar também agora por celular, mas o importante é, de fato, a gente conseguir passar essas informações. Local totalmente isolado, Tony. Bem difícil chegar aqui neste local, uma estrada de terra. O local que nós estamos aqui agora fica a 23 quilômetros da BR-277. 20 quilômetros para frente fica também ali a região da comunidade de Cubatão e, mais um pouco para frente, Garuva, que já é Santa Catarina. Então, nós estamos aqui um pouco mais para frente da divisa entre Guaratuba e a cidade de Morretes. Então, é exatamente por aqui onde as buscas estão concentradas na manhã desta terça-feira. A gente também recebeu agora há pouco uma nota do governo do Estado e também do Corpo de Bombeiros que diz ali a respeito de como se dará, de como vai acontecer as buscas agora durante a tarde desta terça-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, são cinco aeronaves que vão fazer o trabalho de buscas durante a tarde. E entre todas as equipes do Corpo de Bombeiros, são ali aproximadamente 18 bombeiros militares que também estão trabalhando nesse trabalho, estão fazendo esse trabalho de resgate aqui neste local. Então, a gente continua por aqui, Tony. É claro que qualquer novidade, qualquer informação, a gente traz aqui no Voz do Litoral. Também fico aqui à disposição de qualquer questionamento, Tony. Tá bom, Michel, mais uma vez parabéns aí pelo trabalho, pelo esforço, pela dedicação tua, do Bruno. Repito novamente, já sabemos da dificuldade que vocês estão enfrentando aí, né, Pierre? Exato. Para trazer informações para a gente, o lugar é lindo, a gente vê que é um lugar maravilhoso. Aliás, um abraço aos moradores aí. São muito parceiros, muito... Você viu que o cidadão... Tá bom, Michel, daqui a pouco vocês voltam aí com qualquer novidade. O cidadão ali falou, aqui não é rota, eu vi o avião, eu não vi o barulho, mas eu vi o barulho do avião. Não dele caindo. É, mas ele falou, ó, não é a rota, a rota é lá na Limeira, ele tá ligado da parada, o cidadão ali. Quer dizer, se o avião realmente estivesse naquele momento fora da rota, pode ser que o piloto estivesse tentando encontrar um lugar para pousar, sei lá. Mas o complicado disso tudo, que não fecha, é que o Rafael não recebeu nenhum tipo de informação. E nem a torre lá em Curitiba, em São José dos Pinhais, não teve essa informação de problemas na nave, né? Pois é, na aeronave, Tony. Ficam esses questionamentos, né? E aí, só para a gente finalizar essa participação do Michel, a Diana falou para a gente aqui no ponto, né? O pessoal de casa não ouviu, óbvio, mas aqui no ponto a Diana falando. Olha, esse é o esforço do jornalismo, né? E por que que aqui na TVC a gente se esforça tanto para poder levar a informação para o público de casa? Michel e Bruno estão em uma região de difícil acesso, uma região que não tem sinal de internet, não tem sinal de telefone. Tiveram que chegar lá, conversar com moradores de lá, pedir internet, conversar com moradores de lá para poder falar também sobre o que eles ouviram, escutaram, viram. E está trazendo todos esses relatos aqui no Voz do Litoral, né? Muito importante quando o jornalismo vai a campo, né, Tony? Quando o jornalismo atua dessa forma para poder trazer a informação para o público de casa. Sem dúvida. Não é a primeira vez que a TVC faz isso, aliás, é histórico. Faz sempre, né? É histórico, né? Os nossos repórteres não medem esforços, medem de todas as adversidades possíveis para levar a informação até o nosso telespectador. Pois é. E por falar em informação, tem mais informação, né, Tony? É vontade. Tem, então, agora, aqui no Voz do Litoral, perfil dos ocupantes da aeronave. A aeronave é essa que está desaparecida. Então, tem o perfil dos ocupantes desse avião que desapareceu. Eu reforço ontem pela manhã, né? Era para ter pousado aqui às 10h24 da manhã ontem e acabou pousando, acabou desaparecendo dos radares às 10h14 da manhã. Então, hoje pela manhã, o governo do estado confirmou os nomes dos servidores que estavam na aeronave e estão desaparecidos. Felipe Furquim, de 35 anos e Heitor Guilherme Genovei Júnior, de 42 anos. Felipe Furquim é diretor da Casa Civil na região noroeste do estado e já foi chefe do IAT e também diretor-geral da SEDESTE em anos anteriores. Já Heitor Júnior é superintendente do Viagem Paraná. Além deles dois, também no avião estava o piloto, Borges Julião, de 37 anos. Jonas Borges Julião, 37 anos, o piloto da aeronave. Os três estão desaparecidos, Tony. E a gente fica aqui na expectativa que esses três estejam vivos. Que sejam encontrados bem vivos e sejam resgatados do alvo. Muito bem. Daqui a pouco você volta, é? Acredito que não. Não? Mas se nós pedir. Se você pede, o seu pedido é uma ordem. Existem duas pessoas que eu obedeço nessa vida. Minha esposa e Antônio Luiz Douros Flores. Me diga uma coisa, o que está escrito no teu TP aí? Mexão e Cossu. E cadê a mão?